Céu, brega, bota Lembra, me vai rolar Deis anos de sucesso É a melhor peça do estado do Pará Segura minha mão E vamos já dançar Cabeça com cabeça vai girando Sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega Dando show nesse salão Segura minha mão E vamos já dançar Cabeça com cabeça vai girando Sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega Dando show nesse salão É o famoso brega-fom Deis anos de sucesso É a melhor peça do estado do Pará É o famoso brega-fom Deis anos de sucesso É a melhor peça do estado do Pará Tem cavalo, manco e forró pra multidão Calypso é o brega pop do meu coração Tem cavalo, manco e forró pra multidão Calypso é o brega pop do meu coração Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça vai girando Cabeça com cabeça vai girando sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega Dando show nesse salão É o famoso brega-fom Deis anos de sucesso É a melhor peça do estado do Pará É o famoso brega-fom Deis anos de sucesso É a melhor peça do estado do Pará Calypso é o brega pop do meu coração Tem cavalo, manco e forró pra multidão Calypso é o brega pop do meu coração Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça vai girando sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega Dando show nesse salão É o famoso brega-fom Deis anos de sucesso É a melhor peça do estado do Pará É a melhor peça do estado do Pará Deis anos de sucesso É a melhor peça do estado do Pará É a melhor peça do estado do Pará É o famoso brega-fó, visão de sucesso, é a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega-fó, visão de sucesso, é a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega-fó É o famoso brega-fó